Eu sou o futebol, da noite o viver em coração Eu sou o futebol, eu sei que eu não vou poder dar Mas eu sou já de me pegar, eu sou o futebol Eu sou o futebol, eu sou o futebol, eu sou o futebol Eu sou o futebol, eu sou o futebol Eu sou o futebol, eu sou o futebol Eu sou o futebol Eu sou o futebol, eu sou o futebol Eu sou o futebol, eu sou o futebol Eu sou o futebol Eu sou o futebol, eu sou o futebol Eu sou o futebol, eu sou o futebol Eu sou o futebol, eu sou o futebol Amém. 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 Amém.